Alimentação saudável desperta um novo começo. Para essa nova fase, conte com o SESI Goiás, que oferece um atendimento campeão para as indústrias goianas, seus trabalhadores e toda a comunidade. O SESI oferece atendimento personalizado, de acordo com suas necessidades. Ligue e marque sua consulta 4002-6213. Sua saúde merece um tratamento campeão e sua vida novos recomeços. SESI.